Acidente prudente, uma pessoa morreu em um grave acidente registrado hoje de madrugada em Teodoro Sampaio. A batida foi entre um carro e um caminhão. A Lília Simini vai conversar com a gente agora e vai trazer os detalhes dessa ocorrência grave que aconteceu lá no pontal do Paranapanema. Boa tarde pra você, Lília. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, na madrugada dessa quinta-feira, infelizmente, um homem de 57 anos morreu vítima de acidente de trânsito na rodovia Arlindo Bete, em Teodoro Sampaio. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão e o carro se envolveram em uma colisão frontal em um trecho próximo ao Parque Estadual Morro do Diabo. O motorista do caminhão não teve nenhum ferimento, já o motorista do carro não resistiu e morreu no local. De acordo com as informações da polícia, o caminhão tombou fora da pista depois da colisão com o carro que puxava um reboque. Os veículos estavam em sentidos opostos e, por motivo ainda a serem esclarecidos, eles acabaram batendo de frente. O morador de São José do Rio Preto, que conduzia o carro, ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Está aí, né? Pista simples. Aparece, pela foto que eu vi anterior a essa, que eles estão recapiando a pista. Pelo menos eu não estou vendo ali a sinalização. Está vendo ali no meio? Deveria ter já a sinalização de solo. Tem só as marcações. Eu acho que eles estão recapiando esse trecho aí da pista. Isso aí pode confundir, inclusive, o motorista, né? E aí atrapalha. O motorista não sabe se naquele ponto pode ultrapassar ou não. Ainda não tem, né? A sinalização. A verdade é que o motorista, quando passa por uma via que está em obras e ele sabe disso porque tem placas, ele tem que reduzir velocidade, tomar mais cuidado. É só a perícia, na verdade, que vai contar exatamente o que aconteceu. Mas foi um acidente grave, hein, Lilia? Pois é, Fabiano. Muito grave esse acidente. Lembrando que há um dia atrás teve um outro acidente nessa mesma rodovia envolvendo dois caminhões. Felizmente, os motoristas não tiveram nenhum ferimento. Mas no acidente desta madrugada, os envolvidos já não tiveram muita sorte. A passageira que estava com o motorista do caminhão teve ferimentos e precisou ser socorrida no pronto-socorro de Teodoro Sampaio. E o motorista do carro veio a óbito no local. A polícia científica foi acionada para realizar a perícia para tentar descobrir os motivos deste acidente. Fabiano. Valeu, Lilia. Obrigado, viu? Bom trabalho para você na redação.